Estou comendo um lanche do McDonald's, às 11 e meia da manhã, detalhe, esse lanche é de ontem, porque a minha esposa não comeu e deixou na geladeira e eu estou comendo, nem ligo nas consequências depois, tem um negócio no meu dente, mas bora para o vídeo. Ah, turminha grilada, estamos começando mais um vídeo aqui, certo? Estamos começando mais um vídeo do modo carreira do Planet Ghost e agora nós vamos para o parque Criatura Desperta, não sei qual é, essa aí tem um negócio pressionada dentro, mas vamos lá, vamos para o modo carreira aqui, que eu estou com fome, a gente já completou o batalha a pilhata, agora nós vamos completar a Criatura Desperta, vamos ver qual é desse daqui, bora! E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, se você não deixou o like, já deixa a porra do like aí, porque se você não gostar é só tirar o like, tá ligado, né? Você tá ligado? Deixa eu beber a Coca aqui. Tá, eu confesso, isso não é Coca, é Pepsi, porque estava mais barato no mercado, eu estou casado, então eu pego o que está mais barato, só não vou pegar refrigerante ruim também, né? Objetivos, fácil, contratar dois sachineiros, construir dois brinquedos, tranquilo. Média, contratar dois mecânicos, construir cinco brinquedos, difícil. Contratar dois animador e atrair mil visitantes. Ah, tá de bônus, tá de bônus, vamos ver... Eita, eu apertei o Ask, foi sem querer, gente. Vamos ver qual é desse parque aqui, que tá de bônus aqui. Vamos ver qual é desse parque aqui. Ah, tá. Tem apenas um brinquedo, que brinquedo é esse aqui? Deixa eu dar uma olhada nesse brinquedo aí, vamos dar um rolê nele. Vamos dar um rolê nele enquanto eu como um lanchinho aqui. Correndo aqui embaixo, velho. Eita, Giovanna. Aquilo é um ovo? Eita, porra! Tem um monstro lá dentro, velho. Caraca, curti isso. Como é que eu faço isso daí, hein, velho? Queria aprender a fazer essas coisas. Eu vou aprender ainda. Curti, curti. Bora para os objetivos do parque. Vamos lá, para os objetivos do parque. Nós temos um negocinho aqui meio que circular. O carro passa ali embaixo, tá? Saquei. E aí a gente tem toda essa amplitude. E aí a gente tem um caminho aqui. Cadê a entrada do parque? Caraca, onde dá isso aqui, velho? Caraca, que escuridão. Eita, Giovanna. É aqui a entrada do parque? Tá faltando umas luzes aqui, mano. Onde é a entrada do parque? Acho que é ali mesmo. Caraca, a entrada do parque é sinistra. O que tem aqui? Perdão, gente. Ahn... Caraca, a entrada do parque é lá no... Que sinistro, velho. Vambora. Então vamos começar a construção. Aqui a gente tem 10 mil de grana. Já vamos puxar uma ruazinha, seguir o mesmo esquema. A rua aqui... Aqui. Aqui, essa aqui. Beleza. Aqui a gente faz a praça de alimentação, certo? E aqui a gente vai construir outros brinquedos. Eu queria construir um brinquedo aqui, velho. Eu vou ter uma ideia pra construir um brinquedo aqui. Primeiro vamos construir um brinquedo aqui. Pra já atrair mais gente. O que é isso aqui? Não, isso aí não traz empolgação nenhuma. Ah, esse é interessante. Esse é interessante. Ahn... A gente tem que fazer um esquema de monstro, né? Porque o parque é despertar do monstro. Tá. Então, eu tive uma ideia genial. Eu já sei o que eu vou fazer nesse brinquedo aqui. Não, não, não. Eu já sei o que eu vou fazer nesse brinquedo aqui. Vai ser gênio. Vai ser gênio. A ideia do grilo vai ser genial. Ahn... A entrada vai ter que ser aqui. E a saída vai ser... Aqui. Aí, eu vou fazer um esquema doido. Deixa eu fazer um buraco aqui. Eu quero fazer um buraco. Puta, não dá pra eu mexer no terreno. Sério que não dá pra eu mexer no... Ah, dá sim. Só eu saio daqui. Ah, mano. Não dá pra eu mexer no terreno, velho. Que sacanagem. Tá. Então, eu vou ter que pensar em outras ideias. Não tem problema, não. O brilho não se adapta a isso. Vamos lá. Vamos construir a entrada aqui. E... E... Se inscreva. E aí sim, aí sim, montamos um cenário mais ou menos, mas não tem muita ideia para montar cenário com esse monstro. Deixa eu aumentar o preço desse brinquedo aqui. Beleza. Vamos contratar os dois funcionários de faxina. Vamos contratar o outro. Aê, completamos a primeira missão. Bora Pepsi. O que que tá pegando aqui, mano? Que os bichos estão... O que que é isso, gente? O que que tá pegando aqui, gente? Esse cara tá perdido? Acho que os caras tão perdidos, velho. Tá, vou colocar um caminho aqui que parece que o povo tá perdido aqui. Pronto, a galera tava meio perdida mesmo, ó. Que isso, gente. O povo tava meio perdido. Será que eu deletei ali sem querer o caminho, velho? É, eu acho que eu deletei o caminho ali sem querer. Vamos colocar um monstrinho aqui dentro? Um pedaço de bar... Uh, um pedaço de barco aqui dentro, ó. Sensacional. Sensacional. Um pedaço de barco... Um barco ali dentro, mano. Botar fogo nele. Botar efeitos especiais de explosão. Não tem, velho. Eu vou ter que fazer pesquisa. Que droga, velho. 500 dólares por mês, mano. Ah, que droga. Só porque eu queria montar um negócio legal. Vamos botar outro brinquedo aqui. Um brinquedo é esse. Um brinquedo é interessante, hein. Vai aqui mesmo. Colocar a entrada aqui e sair daqui. Será que terminou de pesquisar o negócio ali? Não, 52%. Caraca, gostei da música desse brinquedo. Tá, já construímos dois brinquedos. A gente precisa de dois mecânicos. Vamos contratar os mecânicos. Mecânicos! Ha, ha! Dois mecânicos contratados. Agora a gente tem que construir um negócio de bebidas, né? Porque tem a casinha aqui de lanche. A gente vai fazer uma casinha de bebidas bonitinha também, estilo essa aqui. Só que de bebidas. É... Cadê? Lojas, bebidas... Personalizar, bebidas. Vamos lá. Vamos fazer uma aqui bonitona. Ok. Caralho, duramos que desse brinquedo. Caralho, duramos que desse brinquedo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí sim, aí curti, aí curti Aí eu curti O que mais eu posso colocar ali E aí? Nada de pesquisa de efeito, velho? Deixa eu ver, mano, tem coisa errada aqui, velho Tem coisa errada acontecendo aqui Revelar pesquisa Era isso que eu queria Agora eu vou botar aqui E aí E aí Aê, pegando fogo Agora sim, olha lá Olha que show, velho Explosões Aí sim, hein? E aí E aí a gente coloca um tentáculo Ali, velho Cadê? Cadê? É aqui mesmo Cadê o tentáculo? Aí, ó Aí, ó Ok Vamos ver quanto falta para a missão Para concluir a missão A gente tem três brinquedos Falta construir dois brinquedos Dois brinquedos Faltar três brinquedos, né? Beleza Já sobe o preço do brinquedo Vamos subir para seis contos Ok Construir a saída Ah, de novo Usou a saída, velho A saída vai ser por trás Beleza Falta quanto agora? Falta um brinquedo só Um brinquedo só A gente coloca esse aqui Colocar esse aqui, ó É A gente vai fazer o seguinte Para o vídeo não ficar muito longo, galera Eu vou terminar esse vídeo aqui A segunda parte da continuação Porque a gente precisa conquistar a terceira estrela Para a gente terminar aqui E ainda eu vou ter que montar o cenário Desses dois brinquedos aqui Que eu construí rapidinho aqui Antes de terminar E eu quero colocar uma luz aqui também Da hora Para ficar da cor do negócio de hambúrguer ali e tal Mas tá beleza Valeu, galera E até a próxima parte Aí a gente construindo o Parque do Monstro É nóis Fui! E aí . 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